Durante conversa com seu homólogo chinês, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shaigou, disse na terça-feira, 23 de novembro, que a aviação militar norte-americana realizou neste mês de novembro dez voos com bombardeiros ensaiando ataques nucleares bem próximo do território russo. Ressaltamos as ações da aviação de bombardeiros estratégicos americana próximo das fronteiras da Rússia. No último mês, foram feitos 30 voos em direção às fronteiras da Rússia, o que é duas vezes e meia mais do que no mesmo período do ano passado. Neste mês, no âmbito dos exercícios da aviação estratégica dos Estados Unidos, Global Thunder, dez bombardeiros estratégicos ensaiaram o uso de armas nucleares contra a Rússia, praticamente de forma simultânea, tanto no leste quanto no oeste, a uma distância mínima de 20 quilômetros de nossos territórios. Tais ações da aviação de bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos são uma ameaça não só para a Rússia, mas também para a China. Neste contexto, a coordenação sino-russa se torna um fator estabilizador no cenário mundial. Tchau. 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 Tchau.